Olha quem tá aqui, você tava com saudade, não tava? Então tá bom. Perceba aqui, filho, que existe agora um complemento de radiador, tá vendo? Peça importantíssima pra pista, que o cabelo desenvolveu. Por que que eu fiz isso aqui? Simples, primeiro, moto de pista, a gente tira a ventoinha, porque ela faz peso e não tem necessidade de ter. A gente é obrigado a eliminar o fluido que vem no radiador. Esse fluido, se caso você tenha uma queda ou o peso de um radiador fura, caiu na pista, isso é pior que óleo. Então além de ser muito difícil de tirar do asfalto, limpar ele, pode vir um piloto e acabou. Então a gente acaba optando pela água, na verdade a gente tem que usar água. Eu, no caso, uso aquela água desmineralizada. Aqui é retirado todos os sais pra não corroer o motor. Mas mesmo assim, com o radiador, só o radiador normal, ela acaba fervendo. Por exemplo, lembra da etapa de Goiânia, que eu comentei com vocês que a moto superaqueceu, a gente brigou pra tentar deixar ela na temperatura. Teve horas que ela deu 105, teve horas que ela deu pico de 110. Ou seja, foi horrível, a moto não desenvolvia, não acelerava. E se eu tivesse com esse cobrimento de radiador, com certeza eu não tinha passado por isso. Porque você tem quase um litro a mais de capacidade aqui e você consegue modular bem melhor a temperatura. Por que a gente usa isso? Por que essa peça é interessantíssima na pista? Vou falar dessa moto. Essa moto, a temperatura dela ideal de trabalho é de 85 a 90 graus. Então vamos supor que a gente foi lá no dinamômetro, fez um mapa luxo, uma mistura ideal aqui e achou isso a 88, 90 graus, exemplo. Com esse radiador, eu consigo estar na pista, independente de temperatura, de 85 a 90 graus. Ou seja, a minha moto vai estar com a mistura ideal que eu trabalhei lá, vai estar trabalhando uma temperatura que não coloca o meu motor em risco e é só alegria. Quem está na pista é fundamental. Do jeito que está o calor, meu, eu estou suando só de falar. Filho, é só uma observação importante. Eu sei que está desenvolvido para ZX6 e ZX10. Dê mais motos, aí você entra em contato e tira as informações. Prazo, se dá, não dá, etc e tal. Por favor, imediatamente, tá filho? Um beijo.